Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Homes to Be. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como configurar a tag de conversão de compras do Google Ads com a plataforma da loja integrada. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a plataforma do Google Ads. Então é só acessar ads.google.com e você já precisa ter uma conta criada, então basta criar a conta. Então o que nós vamos fazer aqui é vir no lado direito superior, vir até a opção do ícone aqui, ferramentas e configurações ou ferramentas e config, e clicar nesse botão. Ao clicar vai aparecer um novo menu e aqui no meio do menu vai ter a opção de métricas e nós vamos clicar no botão chamado conversões. Então é só clicar. E ao clicar será aberta a página de conversões. Então o que você precisa fazer é ter uma conversão para você colocar no seu site, na sua loja virtual. Caso você já tenha criado uma conversão perfeita, dá para usar a conversão que você já criou. No caso eu não tenho nenhuma aqui, então nós vamos clicar no botão novação de conversão. Então basta clicar. E ao clicar agora nós vamos colocar inicial acompanhamento de conversões. Então ele vai ter a opção de site, aplicativo, ligação. Nós vamos selecionar a primeira opção que é sites. Então basta clicar. Ao clicar ele vai pedir o domínio onde nós vamos configurar esse Google ADS. Então onde nós vamos configurar na nossa loja virtual, no nosso site. E você vai colocar o domínio do seu site. Então basta editar o domínio configurado. E ao editar então aqui eu coloquei site.tutorial.com.br que é o domínio do meu site, da minha loja virtual. Do seu lado você vai colocar o seu domínio. Após fazer isso, basta vir no lado da direita e clicar no botão verificar. Após clicar em verificar, vai abrir a opção embaixo, criar ações de conversão manualmente usando o código. E nós vamos clicar no botão adicionar uma ação de conversão manualmente. Então vamos clicar. Será aberto então a página de configurações dessa conversão. E nós vamos preencher algumas coisas. O primeiro é a opção de otimização de meta e ação. E aqui ele vai pedir para a gente escolher uma categoria. Nós vamos clicar. Tem diversas categorias para você escolher. Como a gente vai utilizar para a nossa loja, nós vamos na opção compra. Então vamos clicar. Em seguida vamos na opção nome da conversão. E aqui você vai colocar o nome para identificação dessa conversão. Então aqui você pode colocar o que você desejar. Eu vou colocar apenas como conversão de finalização de compras. Aí você vai colocar o nome que quiser. É apenas para identificar mesmo. Em seguida nós temos a opção do valor. Aqui você vai escolher o valor atribuído às conversões. Então você pode usar o mesmo valor para todas as conversões. Usar valores diferentes para a conversão. Ou não usar um valor para essa conversão. Então o que nós vamos fazer aqui é utilizar a opção usar valores diferentes para a conversão. E ao clicar ele vai pedir para inserir um valor padrão. Aqui já tem um. Então nós vamos deixar um. Não vamos mexer aqui. Caso você entenda mais profundamente de anúncios. Queira fazer uma campanha mais personalizada e tudo mais. Aí você pode utilizar a opção usar o mesmo valor para todas as conversões. Ou não usar um valor. E aí vai de você. E aí vai do seu conhecimento também no Google Ads. Eu recomendo usar a opção de valores diferentes para a conversão. Porque a gente consegue ter um maior controle sobre as nossas conversões. Porque a gente consegue personalizar o código com os valores para cada conversão. Então eu vou deixar aqui usar valores diferentes para a conversão. E o valor padrão que é 1. Em seguida nós temos a opção de contagem. Aqui vamos deixar em todas com padrão. E vai ter a opção aqui embaixo. Janela de conversão. De clique e tudo mais. Nós vamos deixar o padrão. Não vamos fazer nada. E em seguida nós iremos no lado esquerdo inferior. Clicar no botão concluído. Agora com isso vai aparecer então a opção aqui de criar ações de conversão. O que a gente configurou que a meta da conversão é compra. E o nome da conversão vai ser o nome que você colocou. Após fazer isso agora basta vir no lado da esquerda inferior. E clicar no botão salvar e continuar. Com isso agora seremos direcionados para a página seguinte. Que é ver instruções e concluir. E aqui ele basicamente vai falar que a gente tem que configurar duas tags na nossa loja. O primeiro é a tag global que seria a tag do Google. E a segunda é a tag de conversão que seria o snippet. E vai mostrar então o passo a passo para cada configuração. Assim como você pode enviar as instruções para o seu webmaster. Então para alguma pessoa que gerencia a sua loja. Ou utilizar também o Google Tag Manager. O que eu vou fazer? De vez em seguir o passo a passo nessa página. Eu vou simplesmente vir no lado da esquerda inferior e clicar em concluído. E depois eu vou fazer essas configurações. Ao clicar em concluído então ele vai voltar para a minha página de conversão. Onde a gente clicou anteriormente para criar uma conversão. E vai mostrar a minha conversão que eu criei. Que é conversão de finalização de compra. E aqui ele vai falar que o status está como inativo. E ações aqui de resolver o problema. Pois a gente ainda não configurou as tags que o Google Ads pede. Então o que eu vou fazer? Simplesmente vir aqui na opção de ação de conversão. E clicar em cima da minha ação. Então eu vou clicar. Será então aberto a página dessa conversão. Então aqui vai mostrar todas as informações que a gente configurou anteriormente. E agora abaixo vai ter a opção configuração da tag. Então nós vamos aqui nessa opção configuração da tag. Vamos clicar. Com isso será expandida essa opção de configuração de tags. E aqui ele vai pedir para a gente selecionar a forma de instalação da tag. Então nós vamos vir na opção da direita. Usar o gerenciador de tags do Google. Então basta clicar. Com isso então será aberto as instruções. Para a gente configurar lá na loja integrada. Então aqui na opção ele vai mostrar o ID de conversão. E o rótulo de conversão. Então a gente tem esses dois dados. E com isso vai ser bem fácil configurar na loja integrada. O que a gente precisa fazer agora é acessar o nosso painel da loja integrada. Então você precisa acessar lojaintegrada.com.br e entrar na sua conta. E aqui na loja integrada o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo. Vai ter o menu lateral. Eu vou vir aqui em cima no botãozinho com a setinha para expandir o menu. E após expandir o menu nós vamos aqui no botão chamado soluções. Então vamos clicar. Ao clicar vai ter algumas opções. E nós vamos em aplicativos. Então vamos clicar para abrir. Ao clicar na opção de aplicativos. Agora nós vamos procurar pelo aplicativos do Google Adworks. Então aqui para instalar na loja integrada você pode utilizar, por exemplo, o Google Tag Manager, o Google Merchant Center. Mas aqui eu vou utilizar o Google Adworks. Então basta procurar pelo Google Adworks. Que era o antigo Google Ads. Então o antigo Google Ads. No caso o Google Ads atual antigamente se chamava Google Adworks. Então a gente vai vir nessa opção aqui do Google Adworks. E vamos vir e clicar no botão instalar. Então basta clicar. Após clicar ele abriu um pop-up. E ele vai pedir para a gente configurar o Google Converse ID e o Google Converse Label. Então aqui é basicamente o ID da conversão e o rótulo da conversão. Então vamos voltar lá no nosso Google Ads. Vamos aqui no primeiro ID de conversão. Selecionar o código, o número da nossa ID. Dar um Ctrl C para copiar. Vim na loja integrada e colar no primeiro campo que seria o Google Underline Conversion Underline ID. Que seria o ID. E agora vamos voltar para o nosso Google Ads. Vim no rótulo de conversão e selecionar o código abaixo do rótulo. Que esse código aqui é composto de números e letras. Selecionar tudo. Dar um Ctrl C. Voltar no loja integrada. E vir aqui na opção Google Converse Label. E dar um Ctrl V para colar. Com isso a gente colocou a ID do nosso Google Ads. E também o rótulo da nossa tag de conversão. E por fim basta vir no lado da direita. Inferior. E clicar no botão salvar. E prontinho. Agora já foi salvo com sucesso. Ele fala que o aplicativo foi editado com sucesso. E vai mostrar na aba de instalados. Então se a gente vai vir aqui configurados eles já vão mostrar. E com isso agora você já conseguiu configurar corretamente o Google Ads aqui na plataforma da loja integrada. Então fazendo essa configuração ele já vai adicionar a tag global do Google. E também a tag de conversão no nosso checkout da nossa loja. Então o que você pode fazer depois de fazer essa configuração. É voltar aqui no Google Ads para ver o status da tag de conversão. Então o que você pode fazer é vir no lado esquerdo inferior. E clicar no botão voltar. E agora após você finalizar a configuração das tags na sua loja virtual. Então aqui na página de conversões. Ele vai mostrar o que a gente já tinha configurado. E vai falar que por padrão o status está como inativo. Então o status ainda não está validado. Então ele vai mostrar como inativo. E o que você precisa fazer. Você só precisa aguardar que de fato alguém faça alguma compra na sua loja. Já que ele é para fazer a conversão de compra. E depois disso vai informar aqui que ainda não verificou a sua tag. Isso costuma levar até 3 horas após alguém acessar a página onde ela está. Então basta você aguardar quando alguém terminar uma compra na sua loja. E aguardar o prazo vai então ser ativo. E vai deixar de ficar inativo. Então você apenas precisa aguardar. E depois de um tempo você pode voltar para o Google Ads. E verificar que esse status já não está mais como inativo. E após você então aguardar e retornar aqui para o Google Ads. Você vai ver que o status de inativos saiu. E aqui no meu caso ele informa que não há nem conversões recentes. E ele vai mostrar então as conversões conforme você for fazendo. Então agora já está corretamente configurado o Google Ads na sua loja virtual. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.